Primeiro, vai ser uma honra estar com tanta gente fera aqui nessa manhã. Foi muito honra. Você não ficou preocupado, porque muita gente citou, eu tive o prazer de participar na mesa que o Rodrigo está. Não sei, acho que é sinal da idade isso aí. Mas, enfim, é. Boa, boa, boa. Até o Arthur lá festanejou agora, falou em idade. Pois é, depois que a gente entrou... Estamos juntos aí. Entramos na casa dos 50, mas só pesar, não é? Mas, enfim, gente, foi um obrigado aí de novo. Eu vi o Nor pela oportunidade, pelo convite, proporcionar isso aqui para a gente, para o mercado. Muito legal. Para quem está acompanhando e vendo, isso aqui não tem preço de conteúdo e de trocas. Acho que foi muito legal escutar todo mundo. Eu fico pensando, puxa, aqui que eu vou comentar, mas eu queria ouvir todos. Mas eu queria voltar em dois pontos que foram falados. Teve os dois comentários. Um da questão do básico bem feito e também do negócio do desconforto, do desconforto interno. Do Cláudio. E acho que também foi interessante que a gente teve uma apresentação de tecnologia no início e em dois segundos a gente começou a falar de pessoas. No final, é tudo sobre pessoas, não é, gente? É tudo sobre pessoas, liderança. O Arthur trouxe muito bem esse tema de liderança. Também do básico bem feito, ele falou e apareceu aqui. Eu acho que, assim, até do básico bem feito, o ponto foi muito assim, o que evita a gente conseguir fazer básico bem feito? De verdade, gente, a gente se distrai com muita coisa. É isso. A gente se distrai com muita coisa. E outra coisa é que bem feito, a gente tem que aprender e entender que bem feito é excelência. Não é fazer de qualquer jeito. É excelência. A experiência do cliente que encanta é excelência, eficiência e consistência. Todo dia. O Marco sabe, não é, Marco? Meus mensagens de bom dia, o que tem lá? Consistência. Consistência. É todo dia. Não adianta ser bom só hoje. Tem que ser bom todos os dias, em todos os momentos. A gente se distrai muito. Por isso que não faz bem feito. Se distrai com a nossa vaidade. Se distrai com o nosso viés. Porque a gente tem a nossa viés, todo mundo tem. E acho que outro ponto também que impede de fazer o básico bem feito é que eu ainda acho que a gente conhece pouco cliente. A gente acha que sabe quem é o cliente e toma conclusões ou decisões achando que sabe quem é o cara. E vai lá fazendo, então, acaba fazendo alguma coisa errada. E também se distrai com as modinhas que chegam. Então, se a modinha do momento é o chat GPT. Então, tem gente mais preocupada com o chat GPT do que fazer a empresa funcionar. Eu estou preocupado com o cara conseguir fazer Pix. Não é que o chat GPT. A gente fala disso na empresa? Fala. É uma tendência? É. Tem que prestar atenção? Sim. A gente está testando? Sim. Mas o cara está fazendo Pix no dia a dia? Não, não tem condição. Até a Lídia, a gente estava falando antes aqui de começar. Cadê o metaverso? Cadê? Cadê? Ficou uns dois meses que a gente comia, dormia, falando metaverso. Cadê? Eu vi um podcast faz pouco tempo, que meu chefe passou para a gente ver, para compartilhar. E nesse podcast, o cara mostrou um gráfico brilhante. Ele mostrou o valor da ação da meta, mês a mês, e frequência de fala da meta sobre metaverso. Quanto mais falava de metaverso, mais cai a ação. Quando começou a falar de eficiência, resultado, começou a subir a ação. CX é resultado, gente, não é modinha. Então, a gente tem que acompanhar e ficar focado no basicão bem feito e excelência. Bem feito é excelência. E do desconforto, gente, não vamos nos iludir para a gente facilitar, porque o cliente fica difícil para a gente. Vai ficar sempre difícil. E a gente tem que servir o outro, a gente serve pessoas. E, para a gente ter desconforto interno, a gente tem que ter uma cultura bacana, tem que ter confiança, ambiente de confiança. Para a gente poder se sentir, puxa, isso aqui não está legal, isso aqui não está bom, para a gente ser inconformado. A gente ainda vê que não tem, muitas vezes, um ambiente de confiança. Fica todo mundo defensivo, eu quero defender meu quadrado aqui. Meu navio está afundando, mas eu vou afundar na primeira classe. Agora no filme do Titanic lá, vamos afundar, senhores, fumando charu e tomando conhaque. Mas vamos morrer, né? Então, a gente tem que ter ambiente de confiança. Para poder ter desconforto, sim. Para poder ficar incomodado, sim, que não está legal. Tem que ser inconformado sempre, se a melhoria é contínua, que é a essência que a gente tem que fazer. Então, acho que a gente falou bastante disso aqui, queria deixar esses recados. Além de falar que segunda-feira não perca um cliente SA News, segunda edição, seis e meia da tarde. Boa, boa, boa. E, de novo, parabéns para todos pelo trabalho, pelas carreiras. É um privilégio, uma honra estar aqui com tanta gente competente e ver mais coisa boa por aí.